Música Olá amigos da TV Mundo Maior, hoje nós vamos receber o pesquisador e escritor espírita Paulo Henrique de Figueiredo para falarmos sobre projeção astral. Seja bem-vindo Paulo. Obrigado. Paulo, o que é projeção astral? Projeção astral também é conhecido como desdobramento. É um fenômeno que ocorre quando a gente vai dormir. Todo mundo quando vai dormir sai do corpo, é um fenômeno natural. Mas algumas pessoas recordam do processo de sair do corpo e de estar lá. E quando acorda relembra e pode relatar. Esse é o fenômeno, projeção astral ou desdobramento. E como nós fazemos para saber se é um sonho ou se nós estávamos em projeção? A única forma de saber é vivenciar o fenômeno. Porque ele é muito diferente de você estar sonhando. Para quem nunca vivenciou esse fenômeno, uma das formas de saber é o seguinte. É diferente você lembrar o que aconteceu no dia anterior e lembrar do sonho. É bem diferente. Todo mundo sabe a diferença. Quando você sai do corpo, a sensação é de estar acordado. Você não tem a sensação de estar tendo um sonho. Você tem a sensação de estar acordado. E o cérebro vai registrando o que você está vivenciando fora do corpo enquanto está acontecendo. O sonho a gente só lembra quando acorda. E a projeção astral, você tem a sensação de estar vivenciando e percebe o momento que acorda. Então, ele é uma lembrança próxima da lembrança que a gente tem do dia anterior e não de um sonho. E é possível que uma pessoa que esteja em projeção astral faça contato com alguém que está em consciência? Por exemplo, nós estamos aqui nos estúdios e aí alguém que está nesse momento de projeção astral vem aqui nos ver. É possível isso? É muito interessante o fenômeno porque ele permite diversas formas de vivências. Nem sempre se tem controle sobre elas. Mas existem diferenças entre você sair do corpo e vivenciar o ambiente espiritual, que é o ambiente onde estão os espíritos, né? E sair do corpo e ficar entre nós aqui nesse mundo. As duas coisas podem acontecer. Você pode sair do corpo e ir para um ambiente completamente diferente das realidades que a gente conhece aqui. Ou você pode sair do corpo e estar no seu quarto. Então, o fenômeno mais clássico é você estar deitado no seu quarto, está dormindo ali, esperando para dormir, e você sente escorregar do corpo. Você pode sair escorregado do corpo e muitas vezes cai no chão. Aí você levanta, como se eu tivesse caído escorregado da cama. E olhar para a cama, você vai ver o seu corpo lá. Esse é o primeiro impacto de quem vivencia pelas primeiras vezes esse fenômeno. E quando você estiver fora do corpo, se você tiver coragem, né? Aí você pode sair do quarto e ir para vários lugares. Quem vivencia muito esses fenômenos aprende a voar, não fica preso ao chão. E aí, pelo fato de repetir essas experiências várias vezes, você começa a vivenciar experiências. Por exemplo, experiências de ter contato com outras pessoas. Normalmente, quem vivencia a projeção astral passa pelo mesmo que os espíritos contam, que as pessoas não veem você. Então, se você está andando pelas outras pessoas assim, elas não te olham. Pode ocorrer. E, eventualmente, se aquele indivíduo for um médium, ele pode ver você fora do corpo. Aí você vai passar por situações um pouco estranhas, né? Porque o costume de sair do corpo faz com que aquele fenômeno, ele se torne algo familiar. Você aprende a sair do corpo, você aprende a voar, entrar nos lugares que você queira. E depois aprende a voltar para o corpo. E aí, você começa a perceber que isso cria uma espécie de uma rotina, de um hábito. Você sabe já as coisas que acontecem ou não. Mas, como todo fenômeno, né? Podem ocorrer surpresas. Contatos com outras pessoas e contatos com espíritos. Se caso um médium conseguir ver uma pessoa que está em projeção, ele consegue diferenciar se é um espírito em projeção ou se é um espírito desencarnado? Olha, os espíritos, eles já em diversas obras, eles já se pronunciaram dizendo o seguinte. Você pode diferenciar um espírito, que é alguém que já morreu, está fora do corpo, de alguém que está em projeção. Uma delas é o fato de que, enquanto encarnados, quando a gente sai do corpo, a gente não se desliga completamente do corpo. Mantenha um cordão. Esse cordão, ele pode ser visto como saindo da homoplata do corpo e entrando na homoplata do perispírito. E os espíritos, olhando então, veem que aquele é o encarnado. Uma outra descrição que a gente encontra na literatura a respeito do assunto é o fato de, algumas vezes, o encarnado tem um perispírito um pouco mais inflado do que os outros espíritos. É como se fosse um corpo normal um pouco maior. E aí os espíritos conseguem distinguir quem é o encarnado ou não. Uma outra coisa interessante que pode ocorrer é que os espíritos podem pegar o encarnado e levar para ambientes espirituais. Então, sozinho, é muito difícil você saber o que está acontecendo fora do corpo e saber lidar. Uma coisa muito interessante é a seguinte, quem está ouvindo pode ficar pensando, nossa, mas isso tem um horreiro de medo. O medo, ele precisa ser vencido, porque o medo paralisa. Então, o fato de você sair do corpo e você ficar com medo, você não sai daquele de perto. Às vezes você fica ali só desencaixado do corpo sem sair dele. E, às vezes, você sai do corpo, fica ali só pelo quarto. E, se tiver medo, você dificulta até voltar. Então, voltar para o corpo é simplesmente você pensar com calma, que quer acordar, e aí você acorda normalmente. Se a pessoa fica desesperada, dá a impressão de que não vai conseguir voltar para o corpo. Isso gera o medo. Então, muita gente que tem a capacidade de vivenciar esses fenômenos, muitas vezes não passa de só se perceber desligado do corpo e fazer força para voltar. Não vivencia o fenômeno justamente por causa do medo. E a projeção astral, ela está relacionada à mediunidade ou não? Pode estar, sim. Existem três fenômenos fundamentais que resumem todos os fatos que a gente pode encontrar relacionados a essa questão. É o sonambulismo provocado, o desdobramento e a mediunidade. Sendo que a gente pode até entrecruzar todos. Eu vou explicar. O sonambulismo provocado, ele ocorre com indivíduos que têm aquele sonambulismo natural, sabe? Durante a noite se mexe, anda, levanta, fala. Um magnetizador, por meio de passes, ele induz o indivíduo que tem essas características ao sono. E ele vai aprofundando o sono desse indivíduo. Aí chega um momento que ele sai do corpo, mas se mantém em contato com a mente do magnetizador. E aí a gente percebe isso porque o indivíduo sai do corpo e você conversa com ele, ele responde de olho fechado mesmo, como se ele estivesse dormindo e começa a falar. E esse fenômeno é o sonambulismo provocado. Ou seja, o magnetizador provoca o estado de sonambulismo. Fora do corpo, esse indivíduo pode andar, pode sair, pode relatar o que está vendo, pode ler um livro que está distante, conversa, conta coisas. Pode olhar até o corpo dele por dentro, fazer o diagnóstico. É um fenômeno fantástico, chama lucidez sonambúlica. O interessante é que quando ele volta para o corpo, ele não se lembra. Nada do que aconteceu ele se lembra. Então ele também tem sensibilidade cutânea. Você pode colocar uma agulha, ele não vai sentir dor durante o fenômeno. Então tem uma série de características que você conhece a respeito do sonambulismo provocado. Então sair do corpo pela ação do magnetizador, só que ele não vai se lembrar de nada quando acordar. Aí nós temos o desdobramento, que é também sair do corpo. Só que quando sai do corpo, o corpo fica com a aparência de dormindo. O indivíduo está lúcido fora do corpo. E ele é que quando acorda vai relatar o que aconteceu. Então, você vê, durante o sonambulismo, você está ouvindo a pessoa falar, com a aparência de dormindo, mas ela fala, relata tudo que ela está vivendo fora. E ela mesma não lembra quando acorda. O desdobramento é o indivíduo sai do corpo, você quando olha para ele, ele está com a aparência de dormindo e ele vai relatar depois que acordou. Olha, eu saí do corpo, vivenciei isso, aquilo, aquilo, outro. O médium tem diversos graus de sensibilidade, mas a base do médium é o contato com o espírito. Então, pense assim, quem vai se comunicar é o espírito. E o médium é o que vai servir de intermediário. Então, um espírito pode se aproximar de um sonâmbulo, por exemplo, e também induzir-lhe ao sono. Faz ele sair do corpo, o corpo fica com a aparência de dormindo. Aí ele fala, o indivíduo, o sonâmbulo repete e o corpo transmite a informação. Isso tornaria o que a gente pode chamar de mediunidade sonambúlica. Você pode ter um desdobramento, sai do corpo, conversa com o espírito, volta para o corpo e conta para a gente. Olha, eu saí do corpo, eu conversei com o espírito, ele falou isso, isso, isso. Também podemos considerar um tipo de mediunidade. Mas o médium em si, clássico, ele recebe inspiração do que o espírito quer se comunicar. Então, vai desde a simples inspiração, você começa a falar e aí as ideias começam a vir na sua cabeça. Você percebe que não são suas e você começa a repeti-las. Isso se torna uma comunicação. Até você ter, ouvir um espírito falar no seu ouvido e você repete mesmo como se fosse um ditado. E também tem o médium que ele começa a entrar em estado de transe, o espírito vai o falar e depois ele não lembra do que aconteceu. Então, nós temos esses três fenômenos fundamentais. O sonambulismo provocado, o desdobramento e a mediunidade. Sendo que é possível, se a gente considerar que tem um espírito comunicando, o sonâmbulo pode ser médium e o desdobrado também. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. E você, já teve alguma experiência de projeção astral? Compartilhe a sua história com a gente. Deixe um recado na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração. Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita.